Eu adoro aquelas manchetes. Ontem, por exemplo, anteontem, sexta-feira, jornais repletos de manchetes sobre especialistas. Brasil agiu precocemente. Não identificados. Especialistas não identificados. A gente pode identificá-los. A gente sabe que eles estão dentro das redações dos próprios jornais. Sabe o que me diverte agora é o seguinte, sempre eles ouvem a ciência antes de qualquer decisão. Certamente suspenderam o uso obrigatório da máscara baseado na ciência. Então, quem usa máscara agora vai ser acusado por mim de negacionista. Vamos trazer o Paulo Figueiredo aqui para a nossa conversa. Paulo, o seu olhar aí é evidentemente quem está nos Estados Unidos e sobre a experiência americana, aliás, da Flórida, por exemplo, um exemplo nessa questão. É, para a gente que está aqui, parece que estamos olhando no túnel do tempo. Parece que quando eu vejo as notícias no Brasil, estamos no túnel do tempo. Até a gente estava discutindo a pauta antes do programa e eu falei, nossa, ainda tem pandemia no Brasil, porque aqui já acabou há muito tempo. Digo para vocês que a obrigatoriedade de máscaras na Flórida acabou em outubro de 2020. Outubro de 2020. O lockdown aqui acabou em junho de 2020. Qualquer medida de restrição à circulação, etc. O Estado está funcionando plenamente. Ontem eu estava nas ruas aqui em Miami, muito movimentado, final de semana de Spring Break, que é um feriado que tem aqui, uma coletânea de feriados, dia de St. Patrick. E as pessoas na rua e praticamente ninguém de máscara mais. E isso já vem sendo assim há bastante tempo. Então, é uma surpresa que no Brasil esse assunto ainda esteja sendo discutido. E mais do que isso, que não esteja havendo nenhuma meia-culpa das autoridades que insistiram em políticas que depois, mais tarde, se comprovaram não só ineficazes como nocivas. O estudo da Johns Hopkins mostrando que os lockdowns fizeram mais mal do que bem. Foi uma meta-análise bastante complexa. E, muito mais recentemente, os estudos mostrando que há, quem diria, as máscaras, principalmente as máscaras de pano, não protegem, não oferecem a proteção que diziam para a gente que existia. E, obviamente, a fraude, o fracasso dos tais dos passaportes sanitários. Ou seja, já passou da hora do pessoal, inclusive, começar a fazer um meia-culpa e esses governadores que arruinaram a economia dos seus estados e a economia do Brasil, consequentemente, está na hora de começar a buscar como que eles vão pagar por isso, nem que seja somente nas urnas.